Não me peçam razões que não as tenho, ou darei quantas queiram. Bem sabemos que razões são palavras, todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Não me peçam razões porque se entenda à força da maré que me enche o peito, ele este mal-estar no mundo e nesta lei, não fiz a lei e o mundo não aceito. Não me peçam razões ou que as desculpe deste modo de amar e destruir. Quando a noite é demais é que amanhece a cor de primavera que há de vir.